Mãe e filha, duas situações em anos diferentes. Qual seria a semelhança? Mesmo em anos diferentes, elas foram encontradas praticamente nas mesmas circunstâncias. A mãe era uma cantora famosa. Whitney Houston Whitney foi encontrada morta na banheira de uma suíte do quarto andar do Beverly Hill Hotel de Los Angeles no ano de 2012. Três anos após, o drama se repete. Desta vez com a filha Bob Cristina Brown, de 22 anos, que também foi encontrada em uma banheira inconsciente em sua casa em janeiro de 2015. Depois de meses em coma, a triste notícia foi divulgada pela família. Bob morreu ao misturar drogas e imersão do rosto na água. Mãe e filha em situações parecidas. Existiria uma explicação?